Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Pokémon Unite aqui no nosso ninho E hoje nós vamos falar sobre o Battle Pass que acabou de chegar, é isso mesmo Chegou a atualização às 4 da manhã, trazendo um monte de novidade pro Pokémon Unite Inclusive um passe de batalha novo da galáxia, é isso aí, um passe das galáxias Que delícia, tem Gengar, tem roupinha de astronauta, cara, tá uma delícia Eu vou mostrar pra vocês e aí vamos conversar, vale a pena comprar o passe de batalha de Pokémon Unite? Dá pra comprar ele de novo só usando pontos do jogo? Preciso gastar novamente? Quanto custa? E tudo mais É esse aqui é o seu vídeo, manda pro teu amigo que ele tá na dúvida e aí vocês discutem se vale a pena ou não Não esquece de comentar o que você acha, deixa muito like, lives de segunda a sexta, 1 da tarde, aqui no YouTube ou lá na roxinha Então vamos lá, aqui do lado direito nós temos Battle Pass e vamos abri-lo Primeira coisa que quando você abre ele aqui e você não tem o Battle Pass, você pode comprá-lo por 490 Aeos Gem Que seriam as gemas Aeos, que eles escolheram esse nome, até agora eu não sei porquê, se alguém quiser me explicar eu ainda não entendi Eu sou meio sonso, meio lerdo, mas me expliquem aí embaixo Agora olha só, 490 tá saindo 49 reais, 50 quanto? O passe de Pokémon Unite vale 50 reais Agora será que vale mesmo? Vale a pena pegar esse passe? O que a gente ganha com isso? Dentro de um geral, financeiramente, se você quiser investir, sim, passe de batalha vale a pena Por quê? Você vai ganhar centenas e centenas de Aeos Tickets, que serve pra você comprar um monte de coisa no jogo Item, upar coisa, trocar por Enchancer pra upar os itens Cara, o Aeos Tickets é a base do jogo, é a moeda gratuita que você pega upando o nível da conta, pega jogando, pega fazendo tudo E aí ele serve pra isso, então você ganha muito Se você for ver aqui, a gente vai rodar aqui, rapidamente, ó Temos aqui 300, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.575, 1.000, 2.000, 2.000, 700, 1.900 Cara, dá uns 3k pra mais de Aeos Tickets Fora que a gente ganha o Enchancer gratuitamente, como você tá vendo, free em cima, não precisa ter o passe E você pega essa skin aqui do Gengar, que é uma skin full, tá, é aquela famosa skin completa Aqui, ó, que ele já fala, ó, 3.900 Aeos Tickets, quase 4k 315 pontos de Enchancer pra upar os itens Temos aqui ainda, ó, vários cosméticos, que se você for comprar isso aqui separado, é uma fortuna, meus queridos Só essa skin do Gengar aqui deve sair em volta de 150 reais Essa roupinha aqui do Astronauta deve sair também nessa faixa Você vai gastar pra upar esse passe inteiro 250 reais É uma nota Então, vale a pena upar Claro, não esqueça, cara, um detalhe muito importante sobre o passe Eu não posso esquecer de falar isso com vocês Se vocês comprarem o passe, vocês têm que jogar todo dia E quando eu falo todo dia, não é zoeira Por quê? Quando você entra aqui, você tem as missões do dia As missões da semana e as missões da season As missões do dia, obviamente, todos os dias vão estar aqui São três missõezinhas que vão te dar ali em torno de mais ou menos 70, 80 pontos Todo dia Se você não fizer todo dia, vai ficar muito apertado pra você pegar a skin do Gengar Então é essencial que você jogue todo dia, ok? E aí você faz as da semana mais tranquilamente E as da season, você não precisa ruxar Porque são quests que vão realmente demorar mais pra você fazer E não tem pressa Porque ela só vai terminar quando acabar a season E até terminar a season, cara, são muitas semanas O último passe, acho que tiveram cinco, seis Não, calma, sete semanas, eu acho Foram muitas semanas Deu pra upar tranquilamente Então não se preocupe com a da season, ok? Se preocupe com a da semana e com as daily quests Se você jogar todo dia, acredite Você pega o passe tranquilamente E ele está valendo muito a pena São vários itens muito bacanas Que você vai colocar na tua conta Lembrando ainda que o A.O.S. Tickets Quando você vai pegar aqui os held itens Que são os itens que você coloca no seu Pokémon Pra deixar ele mais forte Repare aqui que a minha é Gardevoir Tem uma série de bônus effects aqui Por causa desses itens E quando você tem esses itens aqui Você tem que upar eles, tá vendo? Aqui embaixo nós temos upgrade Eu vou aproveitar pra upar um item aqui Que eu tava querendo muito upar Que é o Wise Glass Que funciona em vários Pokémon pra mim Aqui, ó Eu vou upar ele aqui E aí você vai ver que ele vai ganhando um nivelzinho ali Quando ele atinge uma média Ele vai aumentando aqui embaixo, ó Speed Attack de 23 pra 24 De 24 pra 25 E vai aumentando, ó Então, você precisa comprar esse Enchancer E aí pra comprar o Enchancer Pra upar esses itens E deixar o seu Pokémon ainda mais tunado Você tem que vir em Shopping Você vai abrir aqui a loja Da A.O. Zemporium E aí embaixo aqui nós temos item E aí nós temos aqui, ó O X-Police Temos alguns itens aqui Que entraram agora, né? Pra potencializar ainda mais dano Habilidades e tudo mais Você pode comprar tanto com as moedas Quanto com os tickets Lembra que eu falei que o ticket serve pra quase tudo nesse jogo? Então, é a base do jogo Temos aqui, então, o Enchancer A cada 10 tickets Você tem um Enchancer Eu tenho 3 mil tickets Então, dá pra comprar muito Enchancer Por isso que é importante você pegar o Pass Porque você vai ter bônus De tickets para upar os seus itens Que são esses itens aqui Inclusive, com o A.O. Tickets Você ainda consegue comprar aqui o Battle Point Bust Pra você ganhar Battle Point Extra Você consegue pegar aqui Também o ticket Pra você ter mais A.O. Coins Que é pra comprar Pokémon Essas coisas todas Então, cara, A.O. Tickets é o negócio Vale muito a pena Se você realmente gostou do jogo Compre o Pass Porque as skins estão lindas E tudo que vem no Pass Você vai utilizar E é muito essencial Pra que a sua conta vá para o A.O. Ah, Coruja, então o jogo é Pay to Win Não O jogo não é Pay to Win Porque ele te entrega várias coisas Por exemplo, eu vou abrir o X aqui Vamos ver a conta Abrindo aqui E você vai ver aqui Que eu recebo os tickets Enchancer Moeda O tempo todo Enquanto eu tô upando Certo? E aí eu também ganho Toda vez que eu estou jogando Uma batalha Então eles te recompensam O tempo todo Com essas coisas Pra você poder upar A sua conta Ok? Então não se preocupe com isso Vai valer muito a pena o Pass E caso você não possa pegar o Pass Upe o Pass mesmo assim Porque tem coisa free no Pass Que vai te ajudar A upar a sua conta Então no geral Compre Que vocês não vão se arrepender Qualquer dúvida que vocês tiverem A respeito de Pokémon Unite Pode correr no Instagram No Twitter Falar comigo Ou aqui nos comentários Que eu vou estar sempre tentando ficar de olho Beleza? Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado de alguma forma Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui